Assistam a edição do programa Debate Brasil com a entrevista com os economistas Adhemar Mineiro e Jardel Leal. Ambos, economistas do Diaese, analisam o mercado de trabalho e as razões que nos levaram, nesses últimos anos, a uma expansão do emprego, da formalização do emprego e, principalmente, a elevação do salário médio real, especialmente das ocupações de baixa qualificação. Esse processo é sustentável? Quais as raízes desse processo com as mudanças ocorridas na economia brasileira, especialmente ao longo dos anos 90, com a chamada reestruturação produtiva? Essas e outras questões são respondidas por esses dois economistas com muita experiência na assessoria ao movimento sindical e, principalmente, no acompanhamento dos dilemas da economia brasileira.